Olá meus amigos e parceiros do filme Último Sobrevivente, aqui quem fala é o Neto, o último sobrevivente da tragédia da Chapecoense e fazer um vídeo pra você entender como começou a construção desse sonho, desse filme, um filme voltado a ajudar, a inspirar outras pessoas tudo começou com o Gustavo Neto, antes do Gustavo Neto eu conheci o Marlon Lengua o policial que me salvou naquela tragédia do dia 28 de novembro de 2016 através do Marlon Lengua eu conheci o Gustavo Neto, que conversou comigo, tivemos um relacionamento de amizade e ele me explicou que gostaria de fazer um filme sobre a minha história de vida o pensamento do Gustavo é um pensamento muito parecido com aquilo que eu penso pra minha vida sempre tentando ajudar e inspirar outras pessoas e transformar essa história de dor, que é uma história de muita dor, de muita tristeza em uma história que pudesse ajudar outras pessoas e inspirar outras pessoas no fundo das suas almas então, tudo deu certo e se Deus quiser, vai ser produzido esse filme sim, pra inspirar, abençoar outras pessoas e eu não vejo uma oportunidade melhor pra fazer uma homenagem àqueles que se foram meus amigos que não estão mais aqui conosco não existir a melhor homenagem do que fazer um filme que pudesse inspirar pessoas e pudesse ajudar os seus familiares e aqui fica o meu convite, a minha alegria pra você que provavelmente vai participar através dos NFTs você que vai fazer parte do nosso time do Último Sobrevivente aqui fica a minha gratidão aqui fica o meu vídeo de apoio e de agradecimento a você que está nesse projeto conosco pra poder abençoar a vida do próximo pra poder inspirar a vida do próximo pra poder ajudar a vida do próximo vamos fazer diferença nesse mundo e eu conto com o apoio e com a presença de vocês também seja bem-vindo pro time beijo no coração